Fala minha gente, beleza pura? Esse é The Spatials Galactology, eu sou coqueiro e a gente vai continuar nossa aventura, nice, vamos dar play Tá aí nossa base, já construímos algumas estruturas, estamos construindo a cozinha agora pra gente transferir a produção pra lá e deixar a cantina com mais espaço né, para os nossos oficiais, essa por enquanto é a cantina dos oficiais, nós mais tarde a gente vai fazer também uma cantina para os nossos hóspedes que a gente vai começar a receber daqui a pouco, né, assim eu espero, as coisas estão numa boa, numa nice, vamos ver a exploração, tem alguém explorando, tem alguém na galáxia em casa, tá ok, ok, nós mandamos, ok, perfeito, vamos ver, muito bem, é só a gente explorar esse planeta com a nossa Explorer perfeito, planeta gelado, né, interessante, interessante, esse recurso a gente já tem, vamos ver se a gente acha coisa nova tá, tá legal, tá legal, tá legal, ok aham, isso aqui é o que, vamos ver Micróbio Anode, a gente tem também no outro sistema, esse planeta não parece tão interessante assim, né já que nós temos praticamente tudo nós temos praticamente tudo tá tão interessante assim vamos decolar decola aqui a gente já foi em supivel, ok uhum esses estão mais interessantes aqui tem água, né nós estamos precisando de ferro na base, eu tava olhando isso antes de começar a gravar de repente esses outros planetas seriam mais interessantes bom vamos fazer a colonização nesse aqui, já que a gente tá aqui não, na verdade não, a gente tinha que buscar itens diferentes, né vamos, então reforçar o que tem nesse sistema, vamos fazer isso vamos reforçar essas, essa produção esse planeta tem bastante comida, né vamos ser específico nesse sistema, por exemplo a gente vai focar em comida isso que eu quis dizer focar na produção de comida vamos ver o que dá vamos acabar com as mensagens primeiro pra gente ficar tranquilo aham planeta nível 5 você não tinha visto tá de boa vamos dar um look parece que tá tranquilo parece que tá bem tranquilo vamos vir pra cá, né colocar os os nossos extratores deixa eu ver onde mais tem recurso interessante praticamente em todo lugar, né esse planeta é bem interessante vamos lá partiu extractor aqui vamos concentrar aqui primeiro depois a gente vai pra outra área storage até o centro de recrutamento a gente pode fazer, né vou botar ele aqui assim então eles vão ficar um tempo nesse planeta vamos ver como é que estão nossos oficiais tá com sede, né tá deixa eu ver o outro tá com sono é, não vai durar muito essa expedição aqui, não tá com sede e com sono ok vamos dar um look na Station na nossa pesquisa como estamos 73 de 200 temos dois oficiais fazendo pesquisa de repente até mais oficiais seriam necessários vou fazer talvez mais uma nova mesa de pesquisa plus soap ok gasta água limo óleo bastante óleo, né tá até pouca produção de óleo daqui a pouco o cargo vai decolar pra pegar alguns recursos que está precisando travou aqui tá precisando de ferro steel nós não temos né aço na verdade então acho que eu vou decolar com o cargo e vou catar esses recursos galáxia ok cargo vamos passar tinu com certeza excelente excelente vamos dar um look na exploração fizeram os dois primeiros itens cargo estacionou ok deixa ele recolher um pouquinho deixa ele recolher um pouquinho não sei por que que eles não não vieram fazer o nosso centro de recrutamento né tudo bem vem cá vem pra cá a gente tem que mandar eles pra área pra eles fazerem depois a gente faz o feijão o centro de recrutamento ficaria até melhor aqui né cancel construction vamos fazer ele aqui no meio da cidade que vai ficar mais legal aqui assim pode ser pode ser centro de recrutamento so nice e um extrator aqui também e mais um storage ótimo exploração tudo bem prota cargo vamos dar um look no cargo cargo 57 usado ótimo aham olha aqui os caras da nave legal não tinha nem reparado nisso né os nossos pilotos cargo ok 500 ressuscant mas feito fecha isso cargo agora vai para Edion talvez por isso que é bom de repente ter o recurso concentrado em um planeta só que a gente não precisaria fazer essa viagem pra Edion né ok beautiful aqui já construíram tudo ótimo aqui é fruta que nós fizemos fruta não precisa mais vamos vir pegar esses aqui esses recursos aqui todos os oficiais vem pra cá acho que esses ali eles são pacíficos não vão nos causar perigo não vão nos causar nenhum problema eu acho mais um extrator aqui e mais um toque aqui assim tá de boa tá né os dois estão na boa construindo ótimo station ok como como é que tá de comida 13 aqui tá aqui poderia estocar outra coisa né vamos ver se a gente consegue produzir um outro item vamos tirar primeiro eu queria transferir essa essa unidade de produção né build objetos cozinha vamos botar pra cá vamos botar uma cozinha aqui outra cozinha aqui aqui assim certo duas vamos botar três logo ótimo o que nós temos de rango ração vou botar pra fazer mais né tem 13 ali quatro aqui não até que tá de boa a ração a gente tinha que ter mais vamos ver o que a gente pode fazer aqui tem ordem tá create order pausa ração a gente já sabe semente é o cargo tem que ir lá buscar esses itens ok pizza é isso tudo vai depender do cargo vitamina water a gente consegue fazer vamos fazer 10 accept perfeito ótimo ótimo exploration tá ótimo podem decolar também tinha que ficar mais um tem que fazer mais um mais um vamos fazer mais um mais um ah merda eles saem de novo no lugar vai complicar muito essa operação agora tem uma produção muito intensa aqui do lado de cá é bom complicar um pouco essa operação eles estão precisando dormir vamos dar uma olhada neles esse aqui até que está bem mas ela está bem mal a outra né sleep take off vamos levar para a base take off bentley explorer go home go home tá aqui go home também perfeito cargo aportou ótimo o que o cargo trouxe principalmente sabão pouquinho trouxe alguns bugs não foi ele de repente não sei e trouxe os minerais é o que parece não sei de repente ele estava cheio aqui está faltando gente ele trouxe alguns minerais sim tá fizeram a cozinha para cá ótimo quando eles terminarem essas ordens nessa cantina a gente a gente tira daqui e aqui a gente vai ter mais espaço para trabalhar ok build objects produção saúde raio x cientista mais um para cientista todo mundo vai virar cientista nessa base assim não vai dar hein assim não vai dar tudo bem vai vamos promover ok ok beautifully aqui está nosso doctor está comendo perfeicione total eu queria colocar um pallet aqui na cozinha mas tudo bem aqui na cozinha está de boa nós temos oito bugs vamos ver se a gente pode fazer alguma coisa com esses oito bugs não acho que não podia fazer água filtrada esse aqui ponto não 10 ótimo água filtrada ok 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 isso aqui está estudando para médico né eu acho que eu não vou deixar não ah ele veio está usando a medicina entendi a gente tem que fazer essas pílulas temos que fazer essas pílulas build object raio x x-ray raio x vamos botar ele aqui ou aqui está sem espaço essa sala tem que aumentar vou botar ele aqui ótimo cozinha ótimo pesquisa vamos ver como é que está 160 temos vários cientistas aqui está trabalhando na reciclagem criando peças de reparo que é importante vitamina pode restocar já é o que ele vai fazer está precisando de gente vamos contratar mais um staff recruit vamos ver se tem algum recruit ah cooking 1 isso aqui já está interessante andréia skinninga ok muito bem vamos ver a profissão job matrix andréia skinninga só vai cozinhar só vai cozinhar restocar e é isso meu amigo é isso só esses dois estão autorizados a fazer pesquisa cadê o nosso médico o médico faz reciclagem não vai lutar contra o fogo vai isso aqui ok reparo pode ser medicina medicina né ótimo reparo não reparo não esse aqui vai fazer reparo tá ótimo tá de boa casper pode ser um cozinheiro de repente né cooking 16 ok tá beautiful nós temos que melhorar nossa pesquisa também 180 temos dois oficiais pesquisando se eu não me engano cleaning isso aqui tá cleaning tá limpando vamos fazer mais uma mesa de pesquisa produção resource table tá ótimo tá perfeito tinha que botar água aqui na cozinha né deixar água aqui assim o que que ia fazer isso vamos dar uma pausa build objects facility pallet vamos fazer isso aqui ó vamos botar um pallet aqui e a gente bota de repente água né água não filtrada tá construindo ok x-ray muito bem nós temos doenças novas também né isso eu não tinha falado ok temos várias doenças e se a gente não se ligar a gente vai ficar com o problema de doença já já as duas naves estão não ancoradas não ah meu deus vai pra casa explorer home ok temos coisas que temos clãs mas bom tá pegado tá pegado explorer estacionou ok tava tava demorando né explorer então a darla foi dormir se não me engano é ela bem a darla o nome dela darla foi dormir nosso herói nossa heroína aqui resource aqui a gente vai guardar água não filtrada será que ele pode water 20 conseguimos terminamos o nosso research hospitalidade e tal e tudo mais ótimo craft workshop electronic workshop tudo bem placeholder tem bastante piso tava afim de piso nós já estamos meio que esgotados com o piso vamos fazer isso aqui placeholder e a gente vai começar a fazer salas novas ok tá de boa será que o cargo pode decolar já aqui estão os estoques que eles trouxeram interessante interessante aqui estão os pilotos do cargo pausa fleet cargo casper e robin casper aqui não diz vamos ver pausa staff casper mas não diz o estado deles né deixa eu ver aqui pausa staff de novo casper tá agora sim eles estão bem de boa falta dormir né falta dormir daqui a pouco a gente decola com eles a base tá bem organizadinha tá funcionando bem tá funcionando bem comida tá bem de boa vitamina ok raio-x isso bugs ok temos o aço agora tava tudo aqui no estoque a gente não tinha como ver ok perfeição total acho que vai dar pra gente fazer algumas pizzas e outros itens create order pizza não vai dar dá até pra gente fazer pizza vamos lá vamos fazer 10 pizzas 10 pizzas aqui e aqui a gente vai fazer sobremesa com certeza 10 então a gente vai destruir esses dois fogões que estão aqui destruir objeto pronto pronto tá excelente excelente facilities security food and drink agora nós temos a sala dos oficiais ótimo pausa a gente pode fazer o quarto dos oficiais pra cá e deve né e aqui a gente vai modificar essa sala depois agora nós vamos fazer quartos individuais build object floor corredor vamos traçar um corredor aqui talvez fazer um corredor aqui assim ótimo o quarto vai ser claro crystal palace aqui assim a gente faz um quarto e aqui assim a gente faz outro primeiro a tripulação da explorer né essa é a nossa prioridade tá de boa tá de boa fibra 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 a gente não tem né a gente produz fibra em algum lugar a gente tem que ver isso a gente tem que ver isso bom minha gente eu vou ficar por aqui tá bonito estamos com novas áreas abertas quero ouvir as dicas e conselhos de vocês pra gente continuar a nossa aventura um beijo um abraço e até a próxima fui um beijo um beijo um beijo